Olá, alunos do curso de licenciatura em Física da Univesp. Eu não estou aqui para me apresentar, vocês já me conhecem. Eu estou aqui para falar sobre esse curso, Física Quântica. É bem verdade que não ensino médio, a tendência é a gente não ensinar Física Quântica. Às vezes a gente ensina Física Moderna, que inclui uma parte da Física Quântica. De qualquer maneira, do meu ponto de vista, é inconcebível um professor se formar num curso de licenciatura sem saber conceitos, noções de Física Quântica. Em primeiro lugar, ele precisa entender por que nós precisamos de uma Física Quântica. E a esse propósito, eu quero dizer que a Física Quântica é aquela parte da Física utilizada para levarmos em conta a natureza dualística, onda, partícula, quer seja dos constituintes últimos da matéria ou da radiação. Bom, esta é a primeira coisa a ser entendida. A segunda coisa a ser entendida é que na Física nós temos por hábito classificar os fenômenos em fenômenos clássicos e fenômenos quânticos. Quero iniciar esse tema dizendo que a Física Quântica surgiu quando nós nos demos conta de um amplo conjunto de fenômenos para os quais a Física Clássica não era capaz de explicar. Neste sentido, chamamos a atenção para uma revolução que aconteceu no ano de 1900, que foi o ano que nós estabelecemos como o início da Física Quântica. Não foi naquele ano que começou a Mecânica Quântica, começou a Física Quântica. A gente tem que estabelecer uma diferenciação entre Física Quântica e Mecânica Quântica. A mecânica quântica é uma parte da Física Quântica que é voltada para descrever fenômenos quânticos não relativísticos, utilizando o conceito de função de onda e assim por e assim por diante. Eu quero, então, chamar a atenção e vou sempre chamar a atenção ao longo das aulas para Há dois aspectos. A primeira, a existência de duas físicas quânticas. Dizemos a primeira quantização e a segunda quantização. A primeira quantização, nós fazemos uso de conceitos como amplitude de probabilidade. A função de onda é uma das amplitudes de probabilidade que nós fazemos uso. O fato é que, de qualquer forma, nós precisamos, num curso de Física Quântica, introduzir vários conceitos que são relevantes tanto na primeira quantização quanto na segunda quantização. O conceito de operadores, o conceito de estados, de autoestados, funções, autofunções, valores esperados e o que é quantizar. Dedicaremos uma aula a essa questão. O que é quantizar uma teoria? Agora, nós estamos falando de qualquer uma das duas quantizações. O fato é que a gente espera poder oferecer a vocês um curso bastante conceitual, cheio de ideias, de conceitos e de exemplos. E a ideia é dedicar cerca de seis aulas para a equação de Schrödinger e suas aplicações. Mas nós devemos chamar a atenção para vários outros aspectos. A teoria quântica é muito rica e ela ainda é a teoria por excelência quando nós analisamos fenômenos ocorrendo no nível dos constituintes dos átomos. Aí ela é essencial. A segunda quantização, para descrever partículas, para descrever os constituintes elétricos, elétrons e assim por exemplo, para descrever átomos, moléculas. Ou seja, tanto no mundo atômico quanto no mundo subatômico. Assim, nós esperamos que vocês terem o máximo proveito dessa disciplina. Ela é muito enriquecedora, acreditamos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto